O que é o Thiago Leifert? O meu, um grande amigo, o Pepe, que estava morando na Alemanha. Aí eu aceitei jogar quatro meses num time da Série B. Olhou para o radar e viu muito bem essa bola. Bola cruzada na área. A bola foi bem cruzada, mas a defesa está ali para isso mesmo. E assim vai jogar o time anfitrião. O time vem a campo montado num 4-4-2, bem básico. Esquema convencional, duas linhas de quatro. Não seria o meu esquema aqui no FIFA, Thiago. Mas claro que eu respeito a opção de cada um. Só espero que os meias mais centralizados mostrem qualidade na saída de jogo. Senão vai ser difícil armar o time. Confira aí a escalação do time adversário. Esquema escolhido para hoje. 4-5-1, ofensivo. O time vai para o abafa. Deve mesmo pressionar bastante a saída de bola com a linha de meio um pouco mais avançada. Eu gosto muito dessa formação, Thiago. É muito passe e nem... Vai para o gol! Olha a ponte do goleiro para sair bonito na foto. Esse aí pode ser a estrela do jogo de hoje. Olho nele. Tem boa movimentação, é habilidoso. É muito duro marcar um jogador assim. E essa vai direto para as mãos do goleiro. Topal. Júnior Kaysara. Bah. Pizzi. Cruzamento na direção do Dembabá. Defesa inacreditável do goleiro. Todo mundo viu essa bola dentro da caixinha. Porque a finalização foi a queima-roupa. E ele bateu bem na bola. Grande defesa. Atenção para a cobrança. Chegou a defesa para afastar dentro da área. Ótima roubada no campo de ataque. Cruza logo. Pizzi. É esse canteio sempre um perigo aqui no FIFA. Vem a batida de canteio. E ele manda para a canteio. Lá vem a bola para dentro da área. Cruzamento perigoso. A defesa tirou de lá. Juanfran. Juanfran. Axoi. Tenta arrumar espaço no lateral. E aí pecou no time. Entrou em impedimento. A acção. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Se cruzar a direita é meio gol. Chegou junto a marcação para bloquear o cruzamento. Dividida e a bola ficou livrinha ali. Schurdel. Schurdel. Topal. Pizzi Bola na mão do goleiro Tá com bastante espaço pra jogar Que chance de pular na frente E o gol Um gol que reflete O domínio do time em campo, Caio Esse 1x0 é até pouco Pelo que eles estavam fazendo, Tiagão A vantagem é merecida sim Pois é, Tiagão Ele chutou do jeito que a bola veio E com muita força Mas talvez desse pro goleiro ter defendido essa Vale a pena ver esse gol de novo Por outro ângulo E o gol E o gol O time roda a bola no ataque. Está em busca de espaço. Caldirin. Frye. Vá. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. E ele tira a bola de lá. Tem gente que veio do ataque buscar jogo. Júnior Caissara. Caldirin. Topal. Pizzi. Dividida e a bola ficou livrinha ali. Frye. Tem bastante jogo ainda. Três minutos de acréscimo. Juan Fran. Buscou os companheiros na área. A bola foi bem cruzada, mas a defesa está ali para isso mesmo. Boa bola. Bateu para o gol. E está lá dentro. Gol. Saiu o gol de empate. Caio e agora. Depende de como os times vão reagir a isso, Tiagão. Se eles vão querer administrar o resultado ou buscar a vitória. Caio Ribeiro. A velha história é um clichê. Eu tenho até vergonha de falar, mas quem não faz, toma. E o time aproveitou a única chance que teve. O primeiro tempo termina, um gol para cada lado. Fez um bom jogo até agora esse daí, né, Caio? Está bem. O gol dele no finalzinho do primeiro tempo mudou a cara do jogo. Pizzi. Cruzamento na direção do Dembabá. Defesa inacreditável do goleiro. Todo mundo viu essa bola dentro da caixinha. Porque a finalização... Está com bastante espaço para jogar. Que chance de pular na frente. E o gol! Um gol que reflete o domínio do time em campo, Caio. A bola foi bem cruzada, mas a defesa está ali para isso mesmo. Boa bola. Bateu para o gol. E está lá dentro. Gol! Saiu o gol de empate. Caio e agora? É hora do segundo tempo. Bola em jogo. Jogo pela lateral. Akshoi. Cortado ali o passe no meio do caminho. Passe bem interceptado. Precisão no passe. Está acertando tudo no jogo de hoje. Mais um passe certo para ele. A porcentagem de acerto está alta. Pizzi. Chadli. Está aí o desempate. Vai marcar. E ele errou. O time está empatando e perde um gol desses, Caio. A bola acabou saindo. Não pode desperdiçar chances como essa. Pizzi. Muita gente atrás da linha da bola. Vai tomar pressão, hein? Toca e aparece. Toca e aparece. A bola é quem corre por aqui. É para tirar o empate. A bola se perdeu pela linha de fundo. Escanteio marcado. Atenção para a cobrança. Vai! Olha lá, gol! Gol! Um gol que faz justiça no placar, Caio. O time estava jogando mais mesmo, Thiago. Concordo que merecia estar na frente. Se o panorama não mudar, a tendência é que eles até ampliem essa vantagem. Se foi gol, é claro que você quer ver de novo. A bola veio lá do escanteio, do lado direito. E você quer ver o gol por outro ângulo? Está aí, ó. Chegamos aos 15 minutos. Temos mais meia hora de jogo. Vai pintar ataque perigoso. Arriscou para o gol. A bola bateu por último na defesa. Vem escanteio por aí. Saiu a cobrança. Acaxói. Olha lá e a caixa. Gol! Tanta luta para abrir vantagem com aquele gol. E agora ele cede o empate na mesma hora. É muita desatenção. É um belo fundamento do tênis. Ele é bom de voleio. Ele é craque. Joga muito. Tentou o mais difícil e deu certo. Vale a pena ver esse gol de novo por outro ângulo. Tudo empatado de novo. Jogo equilibradíssimo. Pizzi. Passe bem interceptado pela defesa. O técnico já conversa ali com alguém. O time visitante vai mexer. Acaxói. Arrancada é boa e pode ser perigosa. O time roda a bola no ataque. Está em busca de espaço. O árbitro confirma o escanteio. E até quem joga bem é substituído. Está aí a prova disso. Lá vem a bola para dentro da área. Cruzamento perigoso. A defesa tirou de lá. Ele tem opções por ali. E ele manda o perigo embora. Bateu direto. A pressão é grande em busca do gol de desempate. Caldeirinho. Pizzi. Tem muito espaço sobrando para jogar pelo lado. Cruzamento em cima do goleiro. São só mais 15 minutos de bola rolando por aqui. Cruzou para a confusão no meio da área. Saiu pela lateral. Juanfran. Está com a bola e tem espaço para jogar pela lateral. Mandou o cruzamento para o meio. E não era bem esse o cruzamento que ele queria fazer. Ele decidiu mexer no time. E ele não deixou a bola passar o cruzamento. Tinha endereço certo. Aí não. Mandou mal demais no passe. Perdeu a bola. O time recuperou a posse de bola e animou a torcida. Ainda dá tempo de sair daqui com a vitória. Passe completamente errado. Que jogaço, hein? Os últimos minutos serão emocionantes. Boa chance para cruzar. A defesa cortou do jeito que deu. E o cruzamento não deu certo. Ficou fácil para a defesa. A placa subiu indicando mais três minutos. Caldirinho. Pelo jeito, a ideia é se segurar ali atrás. O time está chamando a presença. Colocou a bola onde queria. Bateu para o gol. E o gol! Tanta retranca. Deu nisso. Gol do adversário. Estava na cara. O time se fechou demais. Chamou o adversário para cima e acabou dando nisso. E dá para dizer que foi o gol da vitória, Caio. A gente já está nos acréscimos. Só sai gol de empate agora se o outro time der muita bobeira. Tiago, o jogo está decidido. E tem tudo para ser o gol da vitória, Caio Ribeiro. Vai ser o gol da vitória. É isso, o jogo não acaba. E está encerrada a partida. E aí está. Fim de jogo. O time perdeu, Caio. O clima vai estar pesado no vestiário, hein? Ah, não tem como. Vai estar. E uma derrota nunca faz bem para o ambiente do elenco. Um desempenho excelente por parte deste jogador. Hoje arrebentou. Mais uma grande partida dele. Fez dois e mostrou muita personalidade em campo. Está com bastante espaço para jogar. Que chance de pular na frente. E o gol! Um gol que reflete o domínio do time em campo, Caio. A bola foi bem cruzada, mas a defesa está ali para isso mesmo. Boa bola. Bateu para o gol. E está lá dentro. Gol! Saiu o gol de empate, Caio. E agora? Toca e aparece. Toca e aparece. A bola é quem corre por aqui. É para tirar o empate. A bola se perdeu pela linha de fundo. Escanteio marcado. Atenção para a cobrança. Bá! Olha lá! Gol! Gol! Um gol que faz justiça no... Vai pintar ataque perigoso. Arriscou para o gol. A bola bateu por último na defesa. Vem escanteio por aí. Saiu a cobrança do... Akshoi! Olha lá e a caixa! Gol! Tanta luta para abrir vantagem com aquele gol. Pelo jeito a ideia é se segurar ali atrás. Colocou a bola onde queria. Bateu para o gol. E o gol! Tanta retranca deu nisso. Gol do adversário. Estava na cara. Time se...